Então vamos lá, aqui para baixo nós vamos ter os campos que vai ser nome, descrição, cursos e foto A foto é esquisito mostrar ali, geralmente não é legal estar mostrando estrutura Talvez eu deixe 50 por 50, se não ficar muito grande eu mantenho, se ficar eu tiro Mas não é muito bacana deixar imagem aqui dentro de tabela não, eu pelo menos não gosto não Não tem nível, não tem data, ações, beleza, vão ser somente esses campos aqui mesmo Então vou deixar aqui eles No while ele vai pegar o resultado que foi feito aqui nessa consulta, que traz o nosso result E vai então armazenar algumas variáveis, que vai ser nome, descrição Descrição, é o que mais? Cursos Cursos e foto Aliás não é foto, é imagem Imagem, beleza Pronto, aqui não tem nada disso, não tem data também, nem conversão, nem nada disso Aí na primeira célula vem nome, na segunda vem descrição Na terceira vem curso E na quarta vem imagem Pronto, aí depois vai ter os botõezinhos para editar ou excluir Mais tranquilo quanto a isso, não tem usuários ali, são só 4 É, aqui nós temos registros, então nós tiramos, foram uma, duas, três, quatro, cinco Então aqui também vão ser cinco Uma, duas, três, quatro, cinco Vou tirar duas porque tem a quinta aqui, que é o spam Que mostra a quantidade de registros É isso, né, porque aí depois nós vamos ter a modal ali Então vai ter que mostrar aqui o registro de zero Vou ver se isso vai acontecer direitinho Ah não, é porque ele não está mostrando a tabela Se ele não está mostrando a tabela, não tem como ele mostrar ainda registro Isso é só quando tiver, né, de fato, algum registro ali Na modal que vai abrir, que é quando eu clico aqui em categorias, ó Nós não vamos ter usuários, nós vamos ter categorias E aqui nós vamos ter nome Descrição Vou deixar como texto mesmo, que ele vai ser um campo pequeno, tá Aqui o name vai ser descrição E o placeholder também descrição Depois nós temos cursos Cursos não, porque isso vai ser só a quantidade Então isso aqui não é lançado E vamos ter a foto A foto eu vou ter que pôr A foto, vamos fazer o seguinte Vamos colocar um campo semelhante àquele outro que nós utilizamos lá Deixa eu tirar tudo isso aqui Pronto, ali vai ter o modal, tá Eu vou abrir aqui, então, o perfil Qualquer um, ou seja, do aluno ou do professor Pouco importa, só para me copiar a estrutura dele Então a foto nós temos ela nessa div aqui, ó Pode ser Vou pegar ela aqui, então Beleza Não precisa nem de visualizar lá, né Se quiser nós podemos colocar o formulário para ele específico Porque essa aqui é uma modal Mas não, porque senão ele vai atualizar O meu, a minha imagem Então não vai, não vai, não vai dar pra Não vamos colocar dessa forma não Vou deixar somente aqui a opção De escolher a foto Quando eu clicar no salvar Eu lanço essa informação aqui E passo a imagem que está inserida Tá, ela já vai cadastrar E vai ser exibida lá Nas categorias Vamos ver aqui como que vai ficar ele por enquanto Vamos atualizar Categorias, ó Só que esse campo está muito pequeno, né E ele está desestruturado aqui também Conforme grupo Ah, tá, é porque não tem isso aqui, ó Só está usando 3 aqui Ele não precisa de usar só 3 Ele está dentro de um modal Ele pode usar 100% da modal aqui E aí ele não vai quebrar daquele jeito não Melhor, né Então aqui vai ser selecionado Quando ele salvar Ele vai mandar o caminho desse arquivo Que foi inserido aqui Basicamente é isso Não tem muito o que fazer Aqui não Aí nós vamos ter que programar Então agora aqui, ó O cadastrar, tá Que é esse cadastro Então nesse cadastro Nós vamos ter que trabalhar A recuperação dos campos E o que vai acontecer, né Quando eu, é Inserir aí De fato a categoria E aí Obrigado.